Olá, tá tudo bem com você? Deixe o seu gostei nesse vídeo e aproveita para se inscrever aqui no meu canal de tecnologia. Eu quero falar para você hoje o que é o Google Fotos. O Google Fotos é um serviço de compartilhamento e de armazenamento de fotos e vídeos da Google. É um serviço muito seguro, pessoal, e que a maior parte das pessoas hoje no mundo já utilizam, porque esse serviço, se você compra um smartphone agora, por exemplo, é bem provável que o seu smartphone já venha de fábrica com o Google Fotos. Então, como vai funcionar? Você faz uma foto com o seu smartphone, pum, ou você faz um vídeo. Se você tiver um e-mail do Gmail, por exemplo, na sua conta, você tem seu nome, arroba gmail.com, que é uma conta do Gmail. Você pode ter acesso totalmente gratuito ao Google Fotos. Caso você não tenha um Gmail, você pode fazer o seu login e sua senha no Google Fotos, e aí você vai poder utilizar esse serviço, que é totalmente grátis. A partir do momento que você já estiver com ele ativado no seu celular, que você já der o ok para que ele possa fazer as funções dele, quando você tirar uma foto, quando você fazer um vídeo, você pode deixar sincronizado para utilizar os seus dados de operadora de cartão, para que essas imagens subam automaticamente para a sua conta do Google Fotos, ou se você quiser, você pode desativar essa opção e deixar ativado, subir apenas quando estiver próximo de uma rede Wi-Fi. Então, quando você chegar na sua casa, por exemplo, que você tem um Wi-Fi, que é a internet mais potente, e vai ser, teoricamente, um custo menor, porque você não vai estar consumindo os dados da sua operadora, automaticamente o seu celular chegou, se conectou a essa rede, esse aplicativo já começa a mandar as fotografias que você fez, já começa a mandar os vídeos que você fez para a sua conta no Google Fotos, que fica na nuvem. E aí, a partir desse momento, você pode acessar essas fotos via o seu computador, você pode acessar via tablet, você pode acessar via o seu smartphone, ou via outros smartphones. Esse software da Google, ele foi muito bom, porque ele ajudou muitas pessoas que não tinham condições de investir em um aparelho com mais espaço de armazenamento, sabe? Mais condição de você armazenar aplicativos, fotografias e tudo mais. Ele ajudou com que as pessoas pudessem subir as fotografias e subir os vídeos para a nuvem, podendo, assim, deletar do aparelho. Então, foi muito bom, realmente, o que o Google Fotos conseguiu fazer. E é muito seguro, tá, pessoal? Quando você coloca verificação de duas etapas, quando você coloca todos os processos de segurança do seu smartphone, fica muito seguro. Muitas pessoas utilizam o Google Fotos diariamente, profissionais de fotografia utilizam o Google Fotos para poder compartilhar fotos preview do trabalho para outros clientes. Pessoas, vendedores, pessoas que trabalham muito, precisando fazer foto, precisando mandar para outras pessoas, utilizam o Google Fotos porque ele é gratuito e tem armazenamento infinito. Se você não precisar utilizar de resolução máxima, né? Se você for utilizar resolução máxima de equipamento fotográfico, por exemplo, equipamento de filmagem, você vai ter que pagar em espaço. Mas se você deixar, conforme o Google diz para você que tem que ser, na maneira automática, ele vai subir com uma qualidade, assim, super satisfatória. É perfeito, às vezes, para quem não é profissional de fotografia, nem percebe diferença em definição de imagem. Mas você tem aí um armazenamento ilimitado. Então, é muito bom para você limpar espaço do seu smartphone, para você não ficar acumulando um monte de coisa no seu smartphone. utilizar o Google Fotos, para você subir tanto fotos como vídeo, é simplesmente, assim, sensacional e fundamental. E o bom é que fica tudo armazenado, né, pessoal? Então, os anos vão passando, mas você tem tudo registrado lá. E ele cria linhagem do tempo. Tem várias funções muito legais para você poder trabalhar com fotos. E conforme o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez melhor, né? O software vai se aperfeiçoando, vai recebendo novos updates e vai ficando cada vez melhor, tá bom? Eu quero só ler para vocês aqui a definição do Google Fotos, para você ter a noção completa. Eu sei que muitas pessoas me perguntam, às vezes, até para fazer trabalho de escola, trabalho de universidade, o pessoal que trabalha com tecnologia, né? E eu quero deixar a definição completa aqui. Mas queria já pedir o seu gostei nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal. Eu trago muita coisa de tecnologia, informação sobre aparelhos, sobre softwares, detalhes, novidades, tudo que está saindo de lançamento, eu sempre trago para vocês aqui. Tem muita coisa boa, beleza? Então, só para eu deixar a definição aqui com vocês, o Google Fotos é um serviço de compartilhamento e armazenamento de fotos desenvolvido pelo Google. Foi anunciado em maio de 2015 e substituiu o Picasso. Quem é dessa época lembra do Picasso? O Google Fotos entrou para bater ele. O Google Fotos oferece ao usuário armazenamento gratuito e ilimitado de fotos com até 16 megapixels e vídeo com resolução de até 1080p, o que já é muito bom. Após cinco meses no ar, o Google Fotos chegou a 100 milhões de usuários mensais, 200 milhões após o ano e 500 milhões em maio de 2017. Então, para você já ver que é um serviço da Google de muito sucesso. É um serviço da Google de muito sucesso, igual o YouTube é, igual o próprio Google buscador é. Então, é simplesmente assim, incrível. Com o Google anunciando que mais de 1,2 bilhões de fotos são postados no serviço diariamente, cara, todos os dias. Possui vários recursos, como edição de fotografia, compartilhamento de álbum. Os usuários podem criar animações, colagens de vídeo, panoramas ou até, em alguns casos, o Google Fotos, ao usar o local, hora das fotos, né? Cria algumas coleções automáticas. Então, ele é muito automatizado, é muito facinho de mexer. É um software que, cara, para uma criança mexer é tranquilo, assim. Conseguiria fazer várias edições, várias animações, coisas muito legais, né? É possível também criar álbuns compartilhados que podem ser vistos por qualquer pessoa que tenha o link daquele álbum. Então, se você quiser, por exemplo, ah, você fez um churrasco na sua casa. Aí você quer subir as fotos desse churrasco para o seu Google Fotos e compartilhar com todo mundo que estava no churrasco, você só vai selecionar essas fotos, gerar um link. Aí você pode abrir o seu WhatsApp e mandar no grupo das pessoas. Ou se essas pessoas tiver conta no Gmail, você pode mandar para o e-mail delas. Então, fica tudo muito registrado. Você sabe quem foi que teve acesso às suas fotos. Você sabe quando essas pessoas tiveram acesso às suas fotos. Você sabe tudo. Você que subiu para o seu Google Fotos, você sabe tudo lá. Em 24 de junho de 2019, o Google Fotos lançou a galeria Go, onde é um aplicativo que é parecido com o Google Fotos, mas é pensado fundamentalmente no seu uso offline e no uso de pouco armazenamento, onde acompanha um sistema que detecta alguns elementos e separa eles, né? Como ocorre no Google Fotos. Essa é uma parte muito legal. Se você não tiver internet, você vai fazendo as suas fotos, você vai fazendo os seus vídeos e ele vai guardando. Conectou na internet, como eu falei para vocês, ele já começa a subir tudo de maneira automática. Você não precisa apertar nenhum botão, você não precisa fazer nada. Se ele já tiver programado dessa maneira, vai subir tudo e vai ficar tudo registrado lá. Muitas pessoas antigamente perdiam fotos importantes, né? Porque o smartphone não tinha esse serviço. Hoje, cara, praticamente não tem como mais você perder as suas fotografias ou perder os seus vídeos por esse fato. Então, pessoal, super recomendo. O Google Fotos é uma ferramenta incrível. É super segura. É muito segura mesmo. Faça um teste. Acesse agora no seu navegador. Vou deixar o link do Google Fotos aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar. Acessa o link dele. Faz a sua inscrição. Se você já tiver Gmail, você já vai conseguir acessar automaticamente. Apertando meia dúzia de botão ali, você já vai conseguir acessar seu Google Fotos. Sobe uma foto, sobe um vídeo. Entra no seu smartphone e depois vê como está. Entra no seu computador e depois vê como está a sua experiência com ele. Vai ser simplesmente sensacional. Tenho certeza disso, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha aprendido mais sobre o que é o Google Fotos. Uma ferramenta sensacional utilizada no mundo todo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Aproveite e se inscreva aqui no canal. Ative também o sininho para você poder receber notificação sempre que sai um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais com seus amigos, no grupo do WhatsApp da sua família. Mostre para todo mundo que o Google Fotos é uma ferramenta incrível e que bem utilizada vai com certeza melhorar a sua vida e a sua rotina para muito melhor. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.